A promessa é dívida, então eu estou aqui de novo com o novo quadro em interação com esse tema tão difícil e tão necessário nos dias de hoje que é a adoção. Para tantos papais que não tem como ter um natural, como aqueles que realmente querem a presença de uma criança em casa. Enfim, a gente vai conversar hoje aqui com a doutora advogada Diana Delamara Agostinho. Ela é presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente aqui na cidade de Joinville, também voluntária do Grupo de Estudos e Apoio e Adoção da cidade de Joinville aqui em Santa Catarina. Antes de a gente começar com a entrevista propriamente dita, eu quero agradecer a todos que vêm ajudando a gente aqui no vlog, curtindo o meu grupo de Facebook, o Grupo Dané, que vem ajudando a gente nos compartilhamentos de material e muitas novidades que estão por surgir, tá bom? Caiana, via na tela. Então, gente, vou cumprimentar a doutora Caiana, obrigado por ter atendido a gente. Antes da gente começar, a ONG, como é o nome da ONG mesmo? Bom, Helena, primeiro eu queria agradecer o teu convite, porque a gente sempre, é um prazer imenso falar sobre adoção, um tema tão importante que a gente realmente precisa esclarecer, tem muitos mitos na adoção que a gente precisa esclarecer para a comunidade, para que a gente possa ter cada vez mais e mais esse tema como natural na nossa sociedade. Então, a gente queria agradecer imensamente o convite para falar sobre adoção. Obrigado. Como é a mesma ONG que vocês trabalham na... Bom, o GAJ, ele é um grupo, uma associação, que ele tem por finalidade incentivar a adoção, acolher os casais que querem adotar, enfim, está neste mundo da adoção. Ele é um grupo que já tem mais de 10 anos de existência aqui na cidade de Joinville e é formado totalmente por voluntários. Sim, sim. Tem um site, né? Tem um site, tem Facebook também. Isso, a gente vai deixar aí na descrição do vídeo, aí embaixo, para quem está no Facebook, clicar no logo do YouTube aqui no vídeo. Então, vai abrir a página do YouTube e lá embaixo vai ter a descrição do vídeo. Você pode apertar onde está escrito sobre, que vai abrir para vocês ali os links. A gente vai ter o link do site e alguns outros links que vierem a serem necessários, assim como o do próprio Facebook do grupo. Doutora, eu vou começar com a pergunta mais óbvia de todas. Quem pode adotar uma criança no Brasil? Bom, maior de idade, né? Qualquer casal ou pessoa solteira também pode adotar. E a única exigência que a lei coloca é que a pessoa que quer adotar tenha 16 anos de diferença com a criança. Sim, sim. É o correio de casar com o filho. É a única limitação que se coloca. Legal. Ué, quais são os documentos necessários, a grosso modo, porque cada casa é casa, mas quais são os documentos comuns que são necessários na adoção? Lênor, a documentação é muito simples. RG, CPF, renda, comprimento de residência, um atestado de sanidade física e mental. E essa é a documentação necessária. Na verdade, Lênor, o procedimento para você adotar uma criança é muito simples. Simples. Não há burocracia. O que acontece é que quando a criança está, quando o casal já está no cadastro, o tempo de espera que, às vezes, dependendo do perfil da criança que você escolhe, é demorado. Nossa. Deixa eu lhe dar um exemplo. Por exemplo, digamos que hoje uma pessoa queira entrar na fila da adoção. O que ela vai fazer? Vai, primeiramente, ir ao fórum da sua cidade. A primeira coisa. A primeira coisa vai no fórum da sua cidade. Então, você vai procurar o fórum da sua cidade. Lá, geralmente, é no setor de serviço social. Geralmente, vai ter uma assistência social lá. Vai ter uma assistência social. Aqui em Joinville, esse setor fica no primeiro andar do fórum. Desculpa, no térreo. No térreo do fórum. Você vai lá, você vai pegar um formulário, que você vai colocar os seus dados. Você vai juntar essa documentação que eu falei. Lá naquele setor ali mesmo, no fórum. Aí, o fórum vai te ligar, porque vão ter alguns cursos de capacitação. Cursos pequenos, assim. Mas vai ter que acontecer esse curso. É necessário. O que vai ser falado nesse curso? Como que é o processo? Sobre o perfil da criança? Os aspectos psicológicos? Os motivos para adotar? Isso que a gente já vai falar daqui a pouco. Exatamente. Os motivos para não adotar. Então, esse casal vai ter contato com o psicólogo do fórum, com a assistência social do fórum. E lá ele vai realmente conhecer mais desse mundo da adoção. Que bom, né, Leon? Se a gente conseguisse fazer isso na filiação biológica. Já pensou que maravilha? Antes de um casal querer engravidar, ele participava de um curso desse. Eu acho que metade do nosso problema estaria resolvido. Com certeza. Mas, já que na adoção a gente tem essa possibilidade, Então, a lei determinou que se faça esse curso. É, mesmo porque nenhuma mulher engravidar ganha neném em dois dias. Todo um processo. Então, você vai esperar também. Exatamente. Aí, depois que ela faz esse curso, ela junta essa documentação. E daí, o juiz vai analisar tudo isso e vai inscrever o casal ou não no cadastro único de adoção. Ah, aquele cadastro... Então, primeiro tu faz o processo de habilitação, tu se habilita... Ah, eu entendi. Ao cadastro. Aí, quando você entra neste cadastro, através da decisão do juiz, É um processo... Bom, deixar claro. Não precisa de advogado. E ele é totalmente gratuito. Então, realmente, apesar de ser um processo judicial na frente do juiz, né? Sim. Ele é totalmente gratuito e não precisa de advogado. É óbvio, você não está comprando uma roupa, você está ligando com a vida, então tem toda uma... Exatamente. A partir do momento, Leno, que você está no cadastro, aí sim, você fica aguardando a criança ou adolescente naquele perfil que você escolheu lá no início. Sim. Por exemplo, ah, eu gostaria de uma criança até 3 anos de idade, sem grupo de irmãos, sem problema de saúde. Você vai ficar aguardando a criança com essa demanda aparecer. Sim. Quando essa criança aparecer aqui na cidade de Joinville, ou no estado, ou no Brasil, o fórum vai te ligar. Olha só. E daí sim que começa o processo de adoção. Sim. Então, é importante que... Aí o processo de adoção, como que funciona realmente? O fórum vai te chamar, vai dizer assim, fulano, a gente encontrou essa criança que está no seu perfil. Você quer conhecer a criança? Ah, quero. Ah, não quero. Tem um tempo de visitação da pessoa. Aí tu vai começar a se aproximar da criança e fazer um vínculo de convivência, um período de convivência. Se realmente esse período de convivência vocês observarem que realmente eu quero fazer adoção, começa o processo de adoção e, no final do processo de adoção, o juiz vai cancelar a certidão de nascimento da criança e vai fazer o novo certidão de registro com o seu nome. Então, nenhuma inscrição sobre adoção vai constar. Ah, essa criança foi adotada em data tal. Não. O registro da criança biológica é cancelado e é feito o novo registro. Ótimo. Doutora, há 10 anos atrás, eu mesmo, vocês me conhecem como Lennon Portes. Meu nome é Lennon Portes da Silva. Sou lá do Pantanal, estou aqui em Joinville já há 18 anos. E fiz agora em agosto 18 anos em Joinville, graças a Deus, uma necessidade. Mas assim, eu passei por esse período, eu tentei adotar uma criança. Há 10 anos atrás, aconteciam fatos. E entre esses fatos que foram ditos para a gente no fórum, é que pais, que... A gente já vai falar mais sobre isso, mas escolheu o motivo errado para adotar uma criança. E aí, às vezes a mãe é ansiosa, não consegue uma gravidez natural e tal, e tenta vários métodos e não consegue, não é que é ansiedade. Aí, no momento que ela adotou uma criança, ela é enravida. E aí, aconteceu, vamos saber, doutora, se ainda acontece, dos pais querem devolver, onde já se viu devolver, é até difícil de falar isso, mas acontece, porque os pais que querem devolver a criança para o fórum, ainda acontece isso hoje? Assim, Lennon, o que é bom deixar claro, essa motivação, o que tu falou, é excelente. Eu não devo adotar para fazer caridade. Se tu quer fazer caridade, tu dá uma cesta básica, não é? Com certeza. Eu não devo adotar para salvar um casamento, nem deveria ter filho biológico para tentar salvar um casamento, né? Assim, qual que é a motivação, o motivo certo para adotar? Querer amar uma criança e querer formar uma família. Sim. Ponto. É o mesmo motivo que você tem que ter para ter um filho biológico, é a mesma coisa. A adoção não difere da filiação do biológico. É o motivo de você querer amar uma criança e formar uma família, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque é uma criança, a mesma criança. Com os seus sentimentos, com a sua vida. E vai criando o vínculo a partir de que você começa a visitar. Eu meio que, no início a gente não sabe, fui visitar ali o lar, acho que é o lar do Abdomo Batista, não me lembro, não vou falar nomes que eu posso me perder aqui. A gente começou a ver crianças e, dependendo da pessoa, no meu caso, é muito rápido o vínculo. É muito rápido o vínculo com isso, porque as crianças, dali a pouco, eu já estou me sentindo parente. Então, é bom que se deixe bem claro que se deve respeitar todo esse processo para tanto você não se ferir no processo, quanto a criança não se ferir emocionalmente no processo. Até porque, assim, Lino, numa adoção, a gente não procura criança para uma pessoa. A gente procura uma família para a criança. O ponto central é a criança. Então, se esse casal não tiver uma estrutura, eu não estou falando de estrutura financeira, não precisa ser rico para adotar. Se o casal não tiver uma estrutura psicológica boa para criar e educar uma criança, ele não vai conseguir fazer a adoção. Ele tem que ser uma pessoa... Tem psicólogos para isso, né? Tem, ele vai ser feito isso tudo. Então, assim, é por isso que o ponto é a criança. Quando você falou em devolução, infelizmente, acontece, Lino. Claro que tem diminuído muito, mas acontece. Deixa eu te falar, então, assim, a partir do momento que você tem a sentença do juiz que a criança está no seu nome, na certidão de nascimento, é filho. Não é filho adotivo. Eu até fico chateada quando eu vejo na imprensa, Lino, assim, filho adotivo fez isso, isso, isso. Por que a palavra adotivo, Lino? Pois é. Eles colocam, assim, filho biológico... Suzana Ristoff, filha biológico matou pai? Não se coloca, né? Então, por que coloca ser filho adotivo fez isso, isso, isso? Eu acho que é desnecessário. É, vem de uma... Até porque uma criança ou adolescente, ele se torna... O que é a educação dele? O que é a família? O que é os valores? O que é aquela... Ele não fez isso, isso por ser adotivo, por ser biológico. Ele fez por uma série de questões. Mas, enfim, voltando na devolução, então. A partir do momento que você tem essa certidão de nascimento no seu nome, a adoção está toda completa. Se você devolver essa criança, você pode pagar uma indenização para essa criança. Sim. Daí o fórum vai ter que decidir se recebe essa criança ou não recebe. É claro que vai acabar recebendo, porque ninguém vai obrigar uma criança a ficar num lar onde ela não é bem recebida. Na minha opinião, perderia até o filho natural, porque aí a pessoa não tem uma estabilidade emocional para não ter filho. Cada caso é um caso, o juiz com certeza vai analisar cada caso. Mas, assim, eu acredito que o juiz não vai obrigar uma criança a ficar num lar onde não aceitam ela. Exatamente. Então, assim, até como também a mãe biológica ou o pai biológico também pode entregar o seu filho para adoção, acaba também que o casal adotivo também pode... Mas, assim, tem diminuído muito por causa desses cursos antes. Essa capacitação que é feita agora... Ajuda muito nisso, né? A impedir... Realmente a pensar sobre o assunto, né? As pessoas vão... Ver que é filho, muda a vida quando você tem um filho. Então, o casal começa a pensar sobre isso para ver se está realmente preparado para mudar a sua vida para ter uma criança em casa. Não uma criança adotiva, uma criança aí em casa. Com certeza. Com certeza. Então, esses cursos, essa preparação que é feita hoje, acaba diminuindo, assim, drasticamente. Drasticamente, sim. Drasticamente as devorções. Outra pergunta parecida. Há 10 anos atrás, volto a falar, quando eu estava, eu estou dizendo isso porque eu passei por isso, por esse processo inicial. Acabei desistindo pela burocracia, mas a doutora está dizendo que já está bem mais fácil, simples e direto. Etnia. Então, tinham casais... O casal queria achar um filho da etnia deles. Seja ela qual for, não importa. Obviamente que a gente sabe que o Brasil, ele tem uma exigenação. Então, é quase impossível você dizer quem é da etnia Y, quem é da etnia X, mas as pessoas buscam pessoas com o tom da pele parecido. Isso ainda acontece com a gente hoje. Assim, a fila é grande hoje, Lennon, justamente por causa disso. Porque qual que é a preferência dos casais? Menina, até 2, 3 anos, branca. Às vezes de olho plato. Então, assim, é por isso que a fila é enorme. E é bom deixar claro também que não existe uma fila, como as pessoas pensam. Existem perfis. Por exemplo, eu, Dayana, quero uma criança até 5 anos com grupo de mãos. Eu vou estar nesta fila deste perfil. O Lennon, que é um menino, não aceita grupo de mãos sem problema de saúde. Você vai estar na fila do seu perfil. Entendi. Entendeu? São muitas paralelas. Muitas variáveis. Exatamente. Ou se você aceitasse uma criança com deficiência, você estaria num outro perfil. Sim. Na fila de um outro perfil. Hoje, tendo é sites especializados em conscientizar pessoas de que existem crianças hoje deficientes físicas ou deficientes de outras deficiências, enfim, pessoas especiais, precisando serem adotadas igualmente uma criança natural, porque uma criança, vamos dizer assim, entre aspas, normal, porque nós terráqueos somos todos normais, tá bom? Ninguém é diferente, não. Porque você tem uma incapacidade motora ou, né, de qualquer outra, ela precisa ser adotada. Mesmo de idade, precisa de um pai e de uma mãe. Uma família. De uma família. Toda pessoa precisa de uma família. Da mesma forma, né? Exatamente. Doutora, como está hoje, eu sei que a senhora acabou de explicar que existem várias filhas, mas não sei se existe uma contagem, mas como está hoje a Joinville, Santa Catarina e Brasil, crianças e casais, qual é o número aproximado disso? Eu não tenho um dado do Estado e do Brasil, a gente poderia conversar com o fórum para pegar esses dados, mas em Joinville, a última palestra que eu vi do Juiz da Infância daqui, tinha 350 casais para não chegar a 20 crianças disponíveis, adolescentes disponíveis. Nossa, que bom que não tem tanta criança assim para que eu sou aqui, né? Mas o quadro, eu sei que o quadro Rio-São Paulo é bem diferente. É bem diferente, com certeza. E se for para o Norte, para o Nordeste, então... E é bom lembrar, sim, Leno, que a gente tem quatro casas de acolhimento aqui na cidade, que acolhem crianças que têm algum problema na sua família e estão aguardando se vão para adoção ou se voltam para a família biológica. A gente tem quatro casas de acolhimento aqui em Joinville, todas elas com a sua capacidade máxima. Então, digamos que a gente tenha uma cento, cento e poucas crianças aqui nesses abrigos. Mas nem todas para adoção. Nem todas para adoção, exatamente. Tu vê que só tem 17, não chega a 20 crianças. Como chama aqueles casais antes da guarda? Como é que se chama aqueles casais? Famílias acolhedoras. Que acolhem por um período de tempo. Mas faz parte dessas casas de acolhimento. Porque as famílias acolhedoras é um projeto do município em que capacita esses casais para, ao invés da criança ficar no abrigo, antigo abrigo, a criança fica com essas famílias até a situação dela ser resolvida. Se ela volta para a biológica ou se ela vai para a adoção. Então, a gente tem no Facebook aí pessoas das mais variadas classes sociais. Casais que estiverem assistindo a essa entrevista aqui e acharem interessante, de repente, como eles fazem para ser possíveis casais para auxílio das crianças que estão nessa situação hoje em Joinville? Procurar o município de Joinville. Se for para famílias acolhedoras, procurar o município de Joinville, a prefeitura. A prefeitura. A Secretaria de Assistência Social. Então, tá. Para você que está assistindo aí e fala, poxa, tem essa situação porque às vezes você quer ajudar. É legal você estar procurando saber mais. A gente vai ajudar também de querer ser voluntário do grupo, do GAJ, também pode nos procurar. Isso. E no grupo a gente tem alguns projetos. Um projeto do grupo é acolher quem quer adotar. Então, a gente faz palestras, a gente conversa. Uma hora a gente senta numa mesa e a gente comparte um papo sobre a adoção. A preparação, quem faz é o fórum, né? Mas aí a gente faz um esclarecimento geral. E também a gente tem um projeto que trabalha com os casais que já adotaram. Com as pessoas que já adotaram. Para também eles conversarem sobre o pós-adoção. É bem interessante. Então, quem quiser ser voluntário do grupo, a gente... Então, de novo, vou avisar. E isso vai estar ali embaixo do vídeo, no YouTube, tá bom? Na descrição do vídeo, todos os links aí para vocês estarem procurando. Doutora, a adoção direta. O que é adoção direta? Pois é. Assim, Lino, há um tempo atrás, não muito antigamente, existia uma prática muito comum. Não só em Joinville, mas como no Brasil. Aquela prática é o seguinte. Da mãe biológica, da mãe, ela escolher para quem ela quer entregar a criança. Então, eu era uma mãe biológica, eu entregava o meu neném para ti. E você ia no fórum para regularizar essa situação. Pedir a adoção da criança. Isso era uma prática muito rotineira, né? Com a nova lei de adoção, que ela é relativamente recente, se eu não me engano, de 2010, isso foi vedado. Não pode mais acontecer. Não pode mais acontecer. É claro que tem pessoas contra, pessoas a favor em relação a isso. Mas lei é lei. Mas, assim, é claro também que cada caso vai ser estudado pelo juiz. Não é simplesmente assim que não pode. O juiz, dentro desse processo, vai fazer todos os estudos psicológicos, sociais, com promotor e tudo mais, e vai verificar esse caso na prática. Mas, assim, hoje, a princípio, a única forma de você adotar uma criança é da forma legal. Qual que é a forma legal? Indo no fórum e se cadastrando. Por que que... Eu vou falar um pouquinho do pró e do contra disso. As pessoas, às vezes, quando uma pessoa está querendo adotar e ela não tem filho ainda, ou mesmo que tenha filho já, ela fica geralmente muito ansiosa. Não é verdade? Então, ela acaba querendo fazer imediatamente a adoção. E, daí, acaba vindo gente dos mais variados locais. Ah, mas eu conheço uma fulaninha que não tem condições de ter o filho e quer entregar essa criança. Ah, então eu vou lá conhecer essa fulaninha. E, daí, começa ali a pagar o enxoval, e paga o parto, e paga não sei o quê, e é madrinha e depois pega a criança. Não é verdade? Acaba acontecendo até um tipo de, entre aspas, de novo, chantagem emocional. Já houve casos, Lennon, primeiro, da mãe biológica prometer a criança para uns 300. Nossa. E pegar dinheiro dos 300. E não entregar para ninguém. Sobrevivendo disso, já vai virar... Já teve casos da mãe entregar, se arrepender depois de alguns anos e querer a criança de volta. Queria de volta. Já teve casos da mãe saber onde o casal mora, porque tu acaba tendo um vínculo, e de lá começar a fazer esse chantagem. Então, assim, a adoção direta, ela é insegura. Por quê? Primeiro, porque tu vai ter contato com essa mãe. Ela sabe, ela te conhece, ela sabe onde você mora, ou ela pode descobrir isso muito facilmente, né? Segundo, que o Estado não tem como controlar a venda de crianças. Como, se não acontece da forma legal, como que o Estado vai saber se você não comprou aquela criança? Assim, se tu paga o enxoval dessa criança, sabe? Então, assim, daí tu vai me dizer, ah, mas isso não é uma compra. Eu poderia te dizer, é uma compra mal feita. Baixa. Acaba sendo. O valor baixo, mas não é uma compra. Acaba sendo. A mãe que não pediu mais, mas se a mãe pedisse 10... Então, se a mãe te pedir um enxoval, pode. Mas se a mãe te pedir 5 mil reais, não pode. Então, o que é... É o que é, o comércio que não é, né? Exatamente. A barriga de aluguel está constando nisso também. É uma lei totalmente diferente. Mas eu digo, mas está nessa... Hoje em dia ela tem a ver com a adoção? Não, não tem nada a ver com a adoção. A barriga de aluguel é um outro tipo de situação. E outra coisa, o Estado, na adoção indireta, o Estado não tem... Porque, assim, na adoção legal você tem toda uma capacitação. O juiz te conhece, vê a tua documentação, faz um estudo psicológico. Na adoção indireta não existe isso. Então, tu imagina se uma criança vai para um casal que não tem a mínima, seja uma pessoa desviada ou que tenha sérios problemas. Está me entendendo? É, psicológico. Ou que vai maltratar essa criança. Já teve casos de casais na adoção indireta que o pretendente começou a maltratar essa criança. É claro que isso acontece na biológica também. Mas na adoção a gente tem a oportunidade de fazer esse controle. Então, vamos aproveitar. Olha só, a segurança que você vai ter. Quando a gente vai estar auxiliando, você vai ter assistente social, psicólogos, o próprio juiz, todo um sistema legal. E tem pessoas estudando isso para que a casa aconteça alguma coisa. É uma ajuda. Fora disso, vai ter a pessoa especializada naquela área para estar deixando a coisa segura. O que não se pode ver é o fórum ou o juiz como o vilão dessa história da adoção. Muito pelo contrário. O fórum, o juizado, o setor social forense do fórum, estão ali para ser parceiros, para ajudar, para orientar e para com que fazer que a sua família seja criada da forma mais legal e... Saudável possível. Saudável e segura possível. Segura possível. Porque na adoção legal, Lennon, não há mínima possibilidade da família biológica saber onde a criança está. Olha só. Então você começa uma história de família baseada, primeiro na verdade, que é muito importante, porque na adoção direta você já vai ter que começar a fazer um monte de mentirinhas, né? E até aquela insegurança, porque imagina se você faz uma adoção direta e o juiz tira a criança. Olha como que vai ficar a cabeça desse casal. A situação do casal é a situação da criança. Doutora, para a gente finalizar, gostaria que a senhora falasse, primeiro fazer uma ratificação de tudo que a gente conversou aqui, mas falasse sobre as pessoas que estão assistindo e que realmente querem adotar hoje uma criança, para a senhora deixar uma palavra para a gente poder finalizar sobre isso. O que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte, para que as pessoas possam se despir, tirar os seus preconceitos sobre a adoção. Isso eu acho que é a mensagem principal, porque não existe filho adotado, existe filho, né? E essa criança, esse adolescente, ele vai se tornar conforme a educação que ele vai ter, conforme o meio que ele viver. E assim, tal como uma filiação biológica, um filho biológico. Então, que as pessoas possam, antes de falar algumas coisas preconceituosas, ou pensar, ou ouvir algumas coisas que se ouvem de mitos na adoção, que possam primeiro estudar o tema, que possam conhecer histórias, que possam vir para o grupo e conhecer histórias de sucesso. E para verificar que realmente, na prática, na realidade, a adoção é a... Eu até costumo falar, Leandro, que a adoção é uma forma consciente de ter uma família. Porque na filiação biológica, às vezes, tu engravida e tu não está esperando, tu não quer, foi um momento terrível. Mas na adoção, não. Eu quero construir uma família. Então, eu vejo que o amor é um amor consciente, muito esperado, e tem tudo para que seja uma família muito feliz. Vai depender desse arranjo familiar. Tem que ter muito amor, tem que ter muito respeito, muito limite, como qualquer criança precisa. Não se pode também fazer com que o seu filho seja um coitadinho, ah, que pena, porque eles apostam por isso. Não, ele é um criança. Foi essa época, essa época, uma época atrás. Não se pode apagar o passado que essa criança teve. Mas tem que se trabalhar com ele, aqui no presente, para o futuro também. Então, essa criança, como qualquer outra criança biológica, vai precisar de amor, de atenção, de limite, de respeito. A naturalidade que um filho natural exige. Exato. De tempo, né? De tempo. Doutora, gostaria de agradecer mais uma vez a senhora. Pedir para você que está assistindo aí, do meu grupo, e agora do grupo da doutora também, que com certeza ela vai passar para vocês o link do grupo dela, para vocês estarem entrando no face do grupo aí, estarem esclarecendo mais alguma dúvida que venha a surgir depois desse vídeo. E também, novamente, pedir para você estar curtindo o vídeo, comentando aqui embaixo, porque de repente você pode ter uma dúvida, e deixar comentado aqui no YouTube, que a própria doutora, o grupo deles, vai estar podendo auxiliar você aí na sua dúvida, tá bom? Vamos compartilhar esse vídeo. Se você conhece alguém que está passando por isso, passa o vídeo para essa pessoa, para ela estar se esclarecendo e, de repente, procurar o local certo para ela estar resolvendo o problema dela, tá bom? Até o próximo vídeo. Ah, e deixem temas aí também no meu inbox, no inbox da Neia, tá bom? Para a gente estar trazendo para vocês aí mais quadros do nosso blog, o quadro Interação, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau. Pinta na tela aí, Caiano. Pinta na tela aí, Caiano.